Oi gente, mais um vídeo pra vocês e o vídeo de hoje é falando sobre depois dos 30 e sem filhos. Ah, e agora hein? E agora? Que responsabilidade e ao mesmo tempo ninguém merece. Ninguém merece porque depois dos 30 e sem filhos ninguém merece. Você vai entender ao longo deste vídeo. Ninguém merece. Mas antes de começar a falar, você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva aí no meu canal que são vários vídeos sobre vários assuntos. Principalmente você que está depois dos 30 e principalmente as mulheres depois dos 30 e principalmente você que está assistindo. Independentemente se está depois dos 30 ou não, se inscreva no meu canal. Então vamos começar a falar, depois dos 30 sem filhos. Ninguém merece, sabe por quê? Por causa do preconceito, por causa da pressão da sociedade. Porque tipo assim, se a pessoa tem filhos antes dos 30, começa a falar, Ai, porque nossa, você teve filho novo. Ai, nossa, mas por que isso? Teve filho tão novo, nem aproveitou a vida, nem aproveitou o casamento. Aí se você não tem filho antes dos 30, se você passa os 30 sem ter filho, nossa, mas você ainda não teve filhos. Ou se você falasse, ah, eu vou ter, ah, mas ó, pensa bem que vai acabar com a sua vida. Pessoa fica falando um monte de coisa, ao mesmo tempo cheio de preconceito com a pessoa que está depois dos 30 e ainda não tem filhos. Por que tanto preconceito? Sendo que quem quer decidir ter filho é a pessoa. A pessoa é ela que quer decidir, ela que tem que decidir, não é os outros que vão falar, Ah, porque você tem que ter filho antes dos 20, ah, porque tem que ter filho durante os 20, Oh, tem que ter filho antes dos 30, oh, tem que ter filho depois dos 30, no 40, no 50. Deixa, cada um decide a idade que quer. Querem ser mãe e querem ser pai. E esse vídeo é principalmente para as mulheres que estão depois dos 30 e ainda não tiveram filhos. Se você quiser ter filho, vai chegar a sua hora e você vai decidir, ah, eu quero ter. E se você ainda não quer ter, você vai pensar, ah, eu não quero ter, tipo eu. Eu ainda não decidi, estou depois dos 30 e ainda não decidi ter filhos, tanto que este não é o primeiro vídeo que eu gravo falando sobre este assunto. Então, assim, estou depois dos 30, atualmente estou com, quanto mesmo? Acho que eu até bebi aqui uma coisinha para me lembrar, deixa eu ver. Chique, né, bem? Sabe o que tem aqui dentro? É segredo, é segredo. É segredo do estado. Estou brincando. Eu coloquei aqui, mas não tem chá nem café, tem refrigerante zero, zero caloria. Eu estou numa dietinha básica e pode refrigerante zero, dieta do cão. Você que ainda não assistiu, assiste aí, tá bom? Então, o que eu ia falar mesmo? Ah, o que eu ia falar? Ah, depois dos 30, por que eu estou depois dos 30 e ainda não decidi ter filhos? Ah, eu acho que sim. Ah, ninguém merece. Mas eu acho que eu ia falar isso mesmo, né? Que eu estou depois dos 30 e por que eu ainda não decidi ter filhos? Acho que é, né? Mas se não é, agora vai ser. Porque eu não vou editar este vídeo, não. Vai ficar desse jeito mesmo. Então, é isso mesmo. É, se não for, não tem importância, não. Mas eu ainda não decidi ter filhos porque eu não quis. Então, depois dos 30, me acho super nova e ainda não decidi, mas em breve eu decidirei. Em breve. Respeito as mulheres que ainda não querem ter filhos, vou gravar um vídeo falando sobre isso. Mulheres que não querem ter filhos, respeito elas, mas eu em breve terei. Em breve, em breve, em breve, ó. Em breve vou decidir. E vocês vão acompanhar tudo. Se vocês se inscreverem no meu canal, então se inscreva aí, tá bom? Então, mulher depois dos 30, aqueles que estão depois dos 30 e ainda não tem filhos, hashtag preconceito total. Preconceito daqueles que falam demais, criticando, preconceito daqueles que ficam se metendo onde não é pra se meter. Fica falando, ah, e quando vai ter? Ah, quando não vai ter? Se você fala que vai ter, eles falam, reclamam. Se você fala que não vai ter, eles reclamam do mesmo jeito. Então, pra você que está assistindo este vídeo, está depois dos 30 e ainda não teve filhos, tenha a hora que você quiser, que você decidir, porque na hora que você ter, quem vai cuidar é você. Olha, rimou total. Então, gente, se fui, se inscreva no meu canal e beijo para todos. Tchau.